A voz de sono, mal se te acordei Chegue e volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que fosse com você me causaria tédio Poderia estar agora no espaço de um módulo fundar Oh que chato, e se eu tivesse agora velejando um barquinho no Caribe Deus me livre, poderia estar agora no hotel em Vistelas e Dubai Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui Te desculpando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono, domingo de manhã Dormindo de manhã Tá com voz de sono, mal se te acordei Chegue e volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que fosse com você me causaria tédio Poderia estar agora no espaço de um módulo fundar Oh que chato, e se eu tivesse agora velejando um barquinho no Caribe Deus me livre, poderia estar agora num hotel em Vistelas e Dubai Mas eu, 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 eu prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono, domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Ah, voz de sono Ah, voz de sono Mal se te acordei Não, saiu não